Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! E hoje são liberados os desafios da semana 9 do passe de batalha. Os desafios estão bem simples e o que você precisa fazer é nos desafios lendários pescar 50, 100, 150, 200 e 250 peixes. E nos desafios épicos você precisa ativar um portal comprando ele de um NPC. Então você pode utilizar algum desses NPCs aqui pelo mapa e comprar um portal dele. Para isso basta você vir para algum desses locais aqui onde você encontra o NPC e então fazer essa compra. Lembrando, o Dionessi do Bunker vende os mini portais, porém ele não fica sempre no mesmo lugar. Então é mais garantido você pegar, por exemplo, a Ravena ou o Dionessi que fica no Lago da Preguiça, por exemplo, para completar esse desafio. No segundo desafio você precisa caçar um javali. Não tem mistério nenhum, basta você encontrar um javali pelo mapa. Em geral eles têm pontos de spawn nesses locais aqui e eliminar ele. Você precisa ficar durante 7 segundos a 7 metros de distância de uma galinha que voa. Ou seja, caça uma galinha, basicamente assim você completa esse desafio. Você vai precisar recuperar vida enquanto estiver dentro da tempestade. Ou seja, quando você estiver dentro de um círculo de tempestade, tomando dano da tempestade, consuma algum item de cura, atadura, maçãs, gloop ou qualquer item que recupere a sua vida. E o desafio seguinte você pode completar ao mesmo tempo, que é para você utilizar uma granada de impulso em você mesmo enquanto estiver na tempestade. Ou seja, depois que você estiver na tempestade levando dano e se curou lá usando o último desafio, basta você utilizar uma granada de onda de choque em você e então você vai completar esse desafio. Mas você tem que estar dentro da tempestade, tá bom? Você vai precisar sobreviver no penúltimo desafio a 5 círculos de tempestade. Ou seja, jogue uma partida e você completa esse desafio. E por fim, no último deles, você precisa construir 10 estruturas na tempestade. Ou seja, em uma única partida você pode completar todos esses desafios aí facilmente, tá bom? Então, esses são os desafios da semana 9 do passe de batalha. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!